Se fosse lá buscar e levar na casa dele, eu acho que ele queria, aí já é demais né meu, eu largar o que eu tô fazendo aqui pra ir lá Mas eu acho que era o que ele queria Não, não quer mais nada Rodelito Vou ter a ideia de Rodelito Vai ganhar um apelido carinhoso Rodelito não arruma emprego Cara, ele é meio chato mesmo E ainda, ainda ela sustenta o vagabundo Ah, é não, fica brado O que tem a ver com o que eu tô te perguntando Claro que tem tudo a ver, tá me pedindo pra mim pagar um rancho pra ti Como é que não vai ter a ver, mulher Pior é que tem um joguinho de chantagem, sabe Esse gêmeo tem que ir chorando, eu te perco, para, 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 tu tá chorando com a pessoa errada Tem que chorar pro teu marido Entendeu? Não, chora pra ele, olha pra ele e diz assim, olha aqui ó Nosso dia tá melhor se não fosse tu, vagabundo Entendeu? Eu disse pra ela, é pra ele que tu tem que chorar, não é pra mim Eu não vou tá me matando aqui pra te dar dinheiro pra esse cara ficar dormindo o dia inteiro Não tem cabimento, cara Ah, não tem cabimento Ô cara, pior é que o seguinte Eu tenho pena, cara Tenho pena das filhas dela, entendeu? Mas é que não adianta Tu ajuda Mas ela não se ajuda Né, é sem vergonha isso, né, meu Ela quer ter um vagabundo dentro de casa Eu tô te falando, cara, ela não se ajuda Fica bravo ainda quando o cara fala do cara ainda Tu vê, ó Agora de tarde o pai ligou pra ela Daí me ligou, ó Liguei pra tua filha lá Tem umas panelas aqui, uns negócios pra ela Ela, eles não atenderam, claro, cara Tá dormindo o dia inteiro, vai ver Sei lá o que tá fazendo da vida Entendeu? Não, mas tem que buscar lá e levar lá na casa dela Senão ainda não O adelito não vai Ah, mas eu cansei, né, meu Eu cansei dessa historinha No começo tu fica com pena, hein Ah, mas o cara não teve chance Ah, mas tão sempre enrolando eles, tá ligado? Aí agora eu já tô começando a ver que seguinte Não é que tão sempre enrolando eles, eles que tão sempre me enrolando Entendeu, galera? Ó, saiu aqui a tampa traseira com o alto-falante Então agora vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Aqui tá bom pra ti ou Ou vamos precisar mais? Precisa soltar mais coisa? Eu tenho que ver lá qual é a parte que tem Tá, se precisar a gente tira a placa toda Aqui já fizemos um vídeo Já pode Pode ser? Simbora? Já pode Então vamos lá, pessoal Vamos continuar aqui o Igor Dão O Igor Dão diz que está ok Estando bom pra não passar as partes, né, Igor Dão? Vamos continuar aqui, ó Desconectando aqui o flat da placa inferior Que é o flat da placa de carga O flat do display também Flat da placa de carga A bateria também Com, sempre com De plástico, né Pra não ter problemas futuros E Olha aí Eu vou soltar isso aqui Senão eu vou quebrar a tela Vem, Igor Dão Eu sei quebrar a tela A culpa é de vocês Ah, mas não é Tu quer desligar o... Eu vou soltar isso aqui Só vou soltar essa tela aqui Só a culpa vai ser de vocês Vou meter um calorzinho aqui Vai ter mais um calor aqui Pra soltar o resto das peças Esse aqui é o flat do power Não Esse aqui não é o flat do power O flat do power é esse aqui Ô, caramba O conector do Wi-Fi O parafuso que fixa uma placa Olha aí Mm-hmm, mm-hmm Acho que da placa são esses aqui Se tem mais alguma Não tô Não tô me apercebendo Acho que é isso Soltando aqui Eu vou soltar aqui Se eu acabar quebrando a placa Não é culpa é de vocês Aí eu não tô ganhando nada com isso Viu, gordão? Não ganhando nada Não tô ganhando nada Não tô ganhando nada Eu tô fazendo até vídeo Pra todos esses lados Não tô ganhando nada Olha, gordão Soltei a placa toda Acho que eu vou tirar essa bateria Tu acha que era necessário Tirar essa bateria? Precisa, né? Só Só Não dá um calorzinho Ela tirava, né? Já desmanchou Mas o principal tá Tá mais que bom Os caras vão perguntar aí A parte 5, a parte 4 Desmanchar mais Aqui esse cabo flat É que você solta aqui embaixo Essa placa de power É aqui, ó Solta aqui embaixo Solta o Wi-Fi E solta ela Dois parafusos Vem, vem ela Aqui Você tem que levantar a bateria Pra soltar os flats E tá desmanchada A placa, né? Então inicialmente Acho que era isso Quer dar um bico na placa, hein, gordão? Não, tem Deixa eu dar uma olhadinha na ela aí Cuidado Pra não tá com as mãos com estática Pronto Pulseira Eu não sei como é que você anda De estática nesse corpite Tem feito muito filtrar Não? Já tomou Desenvolvido